Ué, painel da Iceberg desmontado de novo, mas o que que aconteceu aqui? Não sei. Calma, não priemos cânico, a gente foi fazer uma revisão da parte elétrica dela, por causa da garbosa, eu já resolvi trocar da Iceberg também, beleza guerreiros? E aí eu consegui a peça de baixo aqui do painel, gente, essa peça de baixo aqui ó, consegui novinha, e a Iceberg tava meio, tinha sinais do tempo, vamos botar nela aqui, então vamos dar uma melhorada aqui no visual da Iceberg, beleza guerreiros? Então, na verdade isso aqui, nós estamos fazendo um upgrade no painel, e aqui, eu não sei se eu mostro agora, se eu mostro daqui a pouco pra vocês o que que a gente fez nela, e eu aconselho vocês a fazerem as suas garbosas, que eu vou fazer agora na ZZ Top, e aí eu quero mostrar pra vocês, que eu descobri por causa da garbosa, beleza? Beleza? Na fase seguinte, nesse vídeo de sabadão, vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saltações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes clássico. Guerreiros, como vocês viram aí, a Iceberg é a caminhonete de serviço infinito, todas as vezes a gente vai dando um upgrade, um upgrade no que tá fazendo nela, e por fim agora, fiz um outro... não, não chega a ser recal, eu melhorei uma peça que foi descoberto na garbosa, devido a... a gente mexeu na bomba e ela ficou ruim de partida, vamos ver o que que era. Aquela coisa que eu expliquei várias vezes, sobre tá tudo parado lá, tá funcionando, você mexer alguma coisa, tira tudo do lugar. E aí a gente já mandei arrumar nela também, aí a gente mandei trocar nela também, beleza, Spitzera? Spitzera, vai ficar boa, vai ficar boa, fica tranquilo, estamos arrumando tudo, cara, mas vamos lá, o que vocês querem saber é do que eu estou falando. Certamente que sim. Fala a verdade, queridos, essas caminhonetes, a garbosa e a iceberg vai ficar referência nacional, né? Muito bem, a garbosa tá faltando um último item ali, que é trocar aquele adesivo do meio dos vidros ali, aí tá pronto a hiperiquetada que eu fiz, né, eu vou fazer nela, e o... aí termina o vídeo dela também, tá? Vou fazer esse vídeo dela, vai ter um vídeo aí, hiperiquetada da garbosa, show de bola? E aqui, queridos, a gente tava olhando, o cabo da bateria, ó, o cabo da bateria, tá vendo? Já vou direto ao ponto, descobrimos o cabo da bateria, precisamos trocar, já trocou aqui o cabo da bateria, e aí que eu falei, já apareceu de uma coisa, já faz na iceberg também. Aí já vou levar lá na alta elétrica, e olha aí, cabo da bateria novo, cabo da bateria novo, terminal novo, tudo novo aqui, guerreiros, show de bola, não é mesmo? Show de bola, olha só. E aí vocês viram aí, que a gente já tá aproveitando, fazendo, terminando aqui, ó, olha o que eu falei pra vocês. A peça de plástico dela, era essa aqui, ó, tá vendo, ó? Tem essa marca do tempo aqui, aqui, ó, principalmente aqui, ó, o cinzeiro, ó, o cinzeiro ficava escapando, ó, tá vendo, ó? Você ia andando, ele ficava fazendo assim, ó, ele tava, saía. E eu consegui uma peça nova de toque antigo, olha isso aqui, gente, tá até etiqueta ainda, olha lá, etiqueta. Dá uma olhada aqui, olha isso. Você deve tá precisando, ó, se eu precisava de uma dessa, ó, nossa, ó, cinzeiro chega em caixa, ó. Será que colocaram alguma cinza aqui dentro? Olha lá. Olha que não, né, guerreiro? Olha só, tá vendo aquela marca do que não tá aqui? Tá vendo aquela remanchadinha aqui? Os arranhões não tem, certo? Então a gente vai colocar aqui na iceberg, eu consegui esse painel novo, vamos colocar ali, vamos acabar de montar ela todinha, né, a parte aqui e vamos finalizar, beleza, guerreiros? Então tá aqui, conseguimos, essa peça aqui que vai embaixo aqui, ó, do console, vai embaixo ali, ó, até aqui, olha que bonita aqui, olha só, novinho aqui. Ó, encaixadinho, sensacional, né? Sensacional. Vou resumir em uma palavra, nota 10. Fala, Svítero, gostou, Svítero, da peça que eu achei pra você ali? Por que aconteceu, guerreiros? Eu tava na gente dirigindo com a caminhonete, sentado ali testando ela, você olhava aquele painel ali no meio, tava meio, tava meio, é, desarmônico com a questão da caminhonete, e por coincidência, eu fui ver umas peças ali, tinha um painel daquele. Falei, eu não acredito. Fui comprar um pacote de peças antigas ali, e tava lá. Falei, ah, não, vamos pro Svítero. Sensacional, né? E aí vocês viram agora que ela está na nova posição Oscar Ghost 2. E eu tô aqui com o meu boné do Ayrton Senna, que o meu amigo Jefferson Lins, que o nosso amigo Jefferson Lins me mandou, e aí eu falei, eu vou gravar com ele esse sabadão aqui, com o boné do Ayrton Senna, beleza? Mas vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Olha só essa caminhonete, Guerreiros. Olha essa caminhonete, que coisa linda. E esse painel agora, hein? E essa, pessoal, que gostou? Falei, Mauro Fadog, gostou agora, meu amigo? Melhorou? Não melhorou? Tudo bem, Guerreiros. Nossa bandeira é linda, né? Olha lá. Certo? Nossa bandeira é linda. E agora tem outra lá, pra embaçar mais ainda. O pessoal fica falando do meu paredão vermelho, eu falei, vou botar a bandeira ali. Então, Guerreiros, olha isso. Sensacional, né? Aí, Guerreiros, deixa eu mostrar pra vocês, esse vídeo de sabadão aqui. Ah, esse berg está 99% pronto. Por que ainda não está 100% pronto? Não sei se eu mostro o painel, como é que ele ficou, se eu mostro o porquê. Vamos aqui no porquê. O Esbiter pediu pra gente colocar um cinto pra ele aqui atrás. Igual na turbo, certo? E a gente assim está fazendo, Guerreiros. Colocou aqui a arruela aqui. Colocou ali, certo? Aquele ali é só um cinto só de gabarito. Ele é um cinto só de gabarito. Beleza? O cinto novo, se não me engano, está naquela caixa ali. Deixa eu ir lá. O cinto novo está naquela caixa ali. Deixa eu ir lá mostrar. Isso, ó. Aqui está o cinto novo, original dela, certo? Made in Japan. Certo? Belchese Fear City. Beleza. Aqui está o cinto original, novinho. Lacrado. Olha aí. Ele pediu pra ela. Esses dois cintos aqui é só gabarito pra gente fazer os furos, fazer a instalação, certo? Foi pedido dois cintos, Guerreiros. Beleza. Foi feito de dois cintos e tal. Espera lá seus 20, 30 dias pra chegar. Quando chegou, chegou só um. Chegou só um. Aí vamos colocar um ali e um aqui e limpar a caminhonete como um todo. Depois limpar tudo, né? Depois dessa montagem final, vamos limpar toda a caminhonete. Aí, deixa eu ir pro outro lado, né? Deixa eu ir pro outro lado. Só pra parecer os tão cênios. Vamos aparecer ali? Vamos lá. Aí, Guerreiros. Vamos lá. Chegou só um, sim. Aí ficou em falta lá no nosso fornecedor. Ficou em falta lá. Aí o que que a gente fez? A gente fez uma varredura no Brasil inteiro. Em todas as concessionárias. A gente ligou, ligou pra ver onde tinha o cinto. Pelo número original a gente achou. Procuramos. Guerreiros, achamos o distinto em Belo Horizonte. Inclusive, numa live, eu perguntei, quem é de Uberlândia? Não, achamos Uberlândia. Minas Gerais. Quem é de Uberlândia? Aí o inscrito falou depois, eu sou de Uberlândia. Sabe o dono daquela cabernete, a Hilux Gabarito? Quem lembra que eu falei pra ele que ele mora em Minas Gerais, Sinop e Brasília? Vocês já lembram dessa história dele, né? Muito bem. Eu liguei pra ele e falei, cara, tô precisando pegar uma peça aí em Uberlândia. Eu falei, não, cara, tô indo lá sexta-feira. Fazer a visão da minha Hilux 21 e eu pego pra você. Muito bem, Guerreiros. Ele foi lá, pegou a peça sexta-feira. Sexta-feira. Pegou a peça e vai despachar pra nós. Olha o que precisa ser feito pra achar um cinto. Aí, Guerreiros, o que acontece? E essa peça a gente só achou, porque a gente ligou no concessionário aqui e pediu pro nosso fornecedor, da concessionária daqui, ligar também. Porque as pessoas não querem ajudar. Quando fala que a peça desses carros mais de 10 anos acima, ou 20 anos acima, fica, você já sabe, faz gosto ruim. Mas fizemos uma varredura, ligamos em todas as concessionárias do Brasil, ou melhor, até que se achou, começamos ligando Campo Grande, Cuiabá, Brasília, Goiânia, e foi indo, pá, Minas Gerais foi achado. Então, nesse exato momento, está esperando o cinto de segurança que teve toda essa operação logística pra achar ele. Mas está chegando agora. Quando chegar, a gente vai montar ele e aí eu acredito que vai estar pronto. Como eu estava falando pra vocês, Guerreiros, olha só agora como é que ficou. Eu me sentava aqui, vou colocar, sei lá, bem na minha visão. Primeira pessoa. E estava olhando aquele painel no meio aqui, ó. E aí, o cinzeiro ficava saindo assim, ó. Ficava assim, ó. Eu falei, não vai... Não está top gun. Não está top gun. Entendeu? Eu estava aqui assim, ó, e não estava top gun. Como vocês viram, eu tirei o flash e coloquei na panorâmica. Dá pra ver? Acho que não dá pra ver direito, né? Ó, vamos lá. Vou voltar pra normal. E colocar o flash novamente. Aí. Aí, Guerreiros, colocamos esse painel novo. Agitou aqui. Fizemos uma... Troquei o cabo da bateria. Ligação recebida. Gravação interrompida. Vamos lá. Aí, trocamos o cabo negativo da bateria. Olha só, Guerreiros. Olha a partida. Deixa eu lá mostrar pra vocês. Aí, Guerreiros, no final, pra encerrar, vai ter o grande... Vai ter a grande barba de águia, né? Lavagem completa da caminhonete. Lavar tudo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aí, eu fui e já coloquei aqui uma bateria... Um cabo negativo novo. Quando você tá terminado. Revisou o sapato de cabo aqui. Beleza? Show de bola, né? Aí, o eletricista falou pra colocar uma bateria de 75A aqui na Garbosa. Aí, eu fui e coloquei uma nova. Gardei de 90 ali. Então, tá pronto. Na Garbosa, na Niceberg. O alternador vocês viram. Colocamos um original nela. Novo. Certo? E aqui está... 99,9% pronto. Toda essa parte de fluido, tudo novo. Aí, Guerreiros, vamos terminar ela agora. Aí, fazer a barba de águia. Tá em testes. Certo? Ela tá em testes. Guerreiros, e pra andar, tá parecendo uma caminhonete 2022, hein? Andamos 739 quilômetros com ela, já. Andamos 739 quilômetros com ela depois da montagem. Guerreiros, parece uma caminhonete nova. Impressionante. Impressionante. Sensacional. Essa aqui é um... Vai ser, como eu falei, referência. Certo? Referência, Guerreiros. Olha aí. Funcionamento. Tudo, tudo, tudo. Então, o que tá faltando, a última peça que tá faltando pra ela é o cinto de segurança. É a última peça. Certo? Um já chegou, o outro tá a caminho. Esses dois aqui, como eu já falei pra vocês, foi só gabarito pra gente fazer. Vamos montar lá, colocar o banco, limpar toda por dentro, inserar, que ela já tá polida, né? Inserar e tá pronto. Olha... Não, olha a fechada. Olha o que vem da porta da Giber. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Olha isso. Sensacional. Sensacional. Aquela proteção na traseira aqui que o Vista trouxe pra ele. Ó. Colocamos aqui. Certo? Ele colocou aqui e trouxe uma pra mim. Ó. Olha essa tampa traseira. Não, olha a abertura dela. Olha a minha mão aqui, ó. Brinco a mão só, olha. Deixa eu botar na panorâmica. Pera aí. Olha lá, ó. Ó. Sensacional, hein, gente? Sensacional. Então, guerreiros, é isso aí. Mostrando esse... A reta final da Iceberg. Lembrando que ela vai ter o grande vídeo dela, como foi com a Rave 4, como será com a Verdurão. Esses vídeos de sabadão com os status, como as comércidas estão hoje. E a partir dali, a gente começa a mostrar pra vocês o... A partir dali. Com esses status, a gente mostra pra vocês o andamento. Até pro dono do carro ver como é que tá o carro dele. E no grande vídeo final vai ver os melhores momentos. É, pronto. O vídeo final vai ser os melhores momentos, beleza? Olha essa foto aqui. Vou tirar uma foto aqui. Pera aí. Vou tirar uma foto aqui, ó. E aí, o que você achar da nova foto Oscar Goldstil? Fala nos comentários o que você achar da nova foto Oscar Goldstil. E aqui, a Zizitop. Vamos lá que estão mexendo nela. A Zizitop, Diego. Ó, diferencial dianteiro dela. Tá aqui. Desmontando. E total. Deixa eu botar na... Deixa eu mudar a marca aí. Agora sim. Vamos lá, guerreiro. Tá aqui, ó. A Zizitop. Diferencial dianteiro. Certo? Tirou fora a original ainda. Silicone. Esse silicone que tá um bordô alaranjado, ele é original. Certo? Desmontar, lavar. O diferencial traseiro está aqui. Aí vamos trocar esse pino. Olha aí, guerreiro. Olha o desgaste. Trocar esse pino. Tarruela. Rolamento. Trocar os rolamentos diferencial. Revisar ele completamente, beleza? Graxa azul. Vamos fazer aquele talento aqui. Nas Zizitop. Aqui, guerreiros, ó. Montando o reparo da pinça novo. Olha aí. No pano para não arranhar. Sensacional, né? Sensacional, guerreiros. Estão gostando dos Zizitop. Estão aí já. Montando. Ó. Aqui, ó. Uma das pinças no processo de montagem. Reparo. Olha aí. Devidamente higienizada. Tudo lavado. Tudo devidamente encaixado aqui. Olha só. Nota 10, né, guerreiros? Nota 10. Então, senhoras e senhores. É isso aí. Iceberg. Vamos ver. Até o último momento do Zizit Sabadão. O Zizit chega. O Zizit mostra o Zizit do lugar aqui. Os dois no lugar. Montado com o banco do lugar. E finalizado, beleza? Então, tudo que vocês viram em painel, alguma coisa. Calma, coca. A gente vai montar tudo. Beleza? Vai limpar. Quando tiver pronto, eu aviso. Tá pronto. Igual do Murilão. Vocês viram como ficou depois de pronto, né? Calma. A gente tá em fase. A gente tá terminando. Terminando. Beleza? Ô, Billy, você gostou do andar na Iceberg? Sim, já. Flashback. Ficou top ela pra andar, hein? Ficou boa, né? Ficou maciazinha, ficou. E anda bem pra caramba, né? Ficou bem. Eles andam bem, eles. Mas anda bem. Vocês têm que ver como é que ela anda bem. Tá aqui, ó. Beleza? Vou tirar mais uma foto aqui agora. Com a boca aberta ali. E o novo painel ali, ó. Vai lá. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha esse menino chinês aqui. Não menino de ouro. Ele saiu, ó. Acabou dez anos na Honda Motors aqui, ó. Fazendo revisão na moto da oficina, querido. Olha aí. Ó, pneu novo. Olha só. Predadores. Tem que ter um pneu de cabamaço, hein? Ó. Predador. Olha aqui. Não, olha o outro mecânico aqui. Dez anos de Honda. Dá uma errada. Olha aí. Revisão na moto aqui, ó. O que vocês acham aí, ó? Esse menino chinês, eu vou te falar, viu? Eu não troco ele por nada nesse mundo. Nem esse muso. Não troco por nada, né, China? Olha aí, guerreiros. Essa vocês não esperavam, eu esperava. Essa daí? Revisão da moto? Quer que eu faça um BDA duas rodas? O que vocês acham? BDA duas rodas. Hã? Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 funcionamento aí ó olha lá sensacional né agora vamos deixar tudo eu estou escutando o som do silêncio e olha aí Guilherme o show they are lá Dá para perceber a diferença Da funcionamento aí Que não tem mais aquela vibração Então, ó Colocaram um motor aqui, ó Mais a hélice aqui, ó Essa espécie de hélice aqui Essa centrífuga Como está desgastada Perde massa Quando perde massa, desbalanceia E se desbalanceia, vibra, entendeu? Olha a diferença agora Beleza, guinheiros? Então, como eu falei para vocês O sistema de ar agora está funcionando Quando pega lá na corrente de ar Ele baixa lá para 16, ó Pegou em algum lugar ali dentro Deixa eu pegar lá Pega lá na corrente de ar, ó Olha lá 15, 14 13 Pegou lá dentro Lá onde está vindo, lá do compressor 12, nossa Que freezer, ah Iceberg Beleza, gente? Então é isso aí Trocou esse motorzinho aqui Colocamos novo aqui Senão ele ia incomodar Essa vibração lá para os vídeos A certeza do seu lucro Beleza? Então vamos lá Agora só falta o cinto de segurança Agora só falta o vídeo Este vídeo de sabadão está top também, hein? Com a Zizi Top e com a SBL Olha isso aqui, guerreiros Sabe o que é isso? A caixa de transferência do modelo Garboso E agora está encerrada a polêmica Eu vejo as pessoas perguntando em fóruns e tudo Perguntando assim Netão É corrente ou engrenagem? Está aqui, guerreiros É engrenagem A Hilux modelo Garboso É engrenagem Certo? E esteja encerrado Esta polêmica Olha aí Sensacional, né? Aí, guerreiros Aquela coisa A gente vai abrir Olha a sujeira que fica lá dentro Olha isso Não abre não para ver Está vendo? Aí você coloca um óleo novo Essa sujeira aqui, olha aí Essa sujeira passa polio novo Então agora vai ser higienizado todas as peças Lavado tudo Montado e fechado E trocado todas as vedações Retentores, anéis Guarnições, juntas Beleza, guerreiros? Então está aqui, olha Olha aqui Organização do menino chinês Máquina de transmissão Suja, né, guerreiros? Mas suja, né? Como que suja? Show de bola, gente? Então é isso aí, olha Olha que style Aqui as Flange Olha lá Vamos tirar, lavar tudo isso Olha como é que sai, olha Cheio de terra Vamos dar aquele talento aí, guerreiros Nota 10, né? Vídeo de sabadão Com a iceberg E com as easy top A iceberg está pronto Pronto Está só esperando Chegar o cinto Que já está a caminho, inclusive Já está a caminho Muito bem Senhoras e senhores O que vocês estão achando aí? Gostaram? Sabe o que é isso? Hã? É São os molejos da easy top O que aconteceu, Gui? Os originais estão aqui Isso aqui é original Tá vendo? Aí você vem aqui no original Ó Deixa eu mostrar Deixa eu deitar ele Olha só Afinou essa mola Afinou essa mola Essa mola Lá do outro lado Mesma coisa Olha a finurinha que está a mola Olha aqui Aí as molas Afinaram muito Certo? Afinaram muito Olha aqui Ó Aí Pra fazer, Gui O molejo Pra fazer um molejo desse Trocar o que precisa E sem falar Que estava cansado ainda Olha só Olha que interessante A altura Do molejo novo E do outro molejo Olha só Tanto está cansado Lá na frente Está bem Alinhadinho Certo? E olha aqui A diferença Então Eu providensei Dois molejos Novos Pra easy top Aqui São esses dois do meio Aqui Esses dois aqui do meio Dois molejos Novos Pra easy top Está aqui Molejo novinho Vamos colocar dois Inclusive é um pedido Do Marcelão Ele falou Apai, vem pra mim Os molejos aí Pra ficar mais altinha Então dois molejos Novos Já vai ficar style E aí Eu já digo pra vocês De antemão Vou colocar um kit De conforto Pro Marcelão Também Na faixa Que eu me fiz Com a iceberg Beleza, Guerreiros? E aqui está ela mesmo A pintura De Orson Senna Olha que lindo Guerreiros Olha que linda Cara Já veio as pessoas Tirar foto Aqui Já vieram visitar Pedir Olhar O cliente Tem cliente que para Que olha e pergunta Né Aí eu explico O que é Sensacional Né Guerreiros Nota dessa Muito bem Senhoras e senhores Agora A gente vai começar O momento Mais esperado Da semana Cadê o MIG? Cadê o MIG? O MIG está aí? Liedos Eu não sei se o MIG está aqui Olha a nossa parede Esse canal Esse canal É sensacional Muito bem Senhoras e senhores Vamos começar Aqui Cadê o MIG? Cadê o MIG? MIG! Cadê o MIG? O NILD Cadê o MIG? Muito bem Guerreiros Eu vou ver se eu acho Vou procurar o MIG Assim que ele aparecer A gente começa As perguntas Da semana Beleza? Agora Você precisa Se preparar Para que nós vamos Iniciar O momento Mais esperado Da semana Sim Está preparado aí? Pergunte ao mecânico Netão E ao perito MIG! GRANDE MOMENTO Mais um sabadão Chegando E vamos começar O momento Mais esperado Da semana Gostaram aí Guerreiros? Gostaram aí Do 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 status Da Zizitop E da Iceberg Iceberg Você viu o ventilador Como é que estava? Pois é E aí Aquilo que eu falo Toda vez que você Revisa um sistema Tudo que naquele sistema Que estiver precário Será revelado Entenda isso Entenda Para de achar Que limpeza Ou revisão Vai estragar uma coisa Não vai Vai revelar defeito Graças a Deus Já estava pedido Já chegou Já está trocado E o cinto Está a caminho Eu vou confirmar Inclusive O código do cinto Eu vou tirar um print Da tela Do correio Para ver se ele está Nesse exato momento No exame No exato momento Que eu editar o vídeo Eu vou tirar um print Do correio E coloco agora Então a gente Semana que vem A gente chega esse cinto E a gente já Terminar esse berg Beleza Guerreiros E vamos logo Partir para o abraço Vamos correr para o abraço Vamos começar com o Murilão Ele falou assim Murilo Martins Netão e todos os guias do BDA O vídeo ficou realmente diferenciado Obrigado Netão e toda a equipe Pelo trabalho exercido Eu só vi no vídeo Que o Diogo me falou umas palavras E eu não escutei Valeu Diogão Desejo muito sucesso Para todos aí Para a oficina Para toda a equipe Estou muito contente Com o serviço Com a viatura Serviço Top Gun Top Gun Sensacional Abraço Beleza Murilão Graças a Deus O Murilão já chegou Na casa dele Já está lá Nota 10 Nota 10 E essa mesma satisfação Essa mesma A tendência Respeita de vocês Eu quero que todas Estão aqui DiG Top está começando agora DiG Top está longe DiG Top está longe Molejo Providencial Molejo As peças Vocês viram a carta de transferência Acabou a polêmica Se a SR5 é corrente Ou engrenagem É engrenagem Show de bola E A 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 Obrigado Murilão Obrigado de novo Cara Querido Não sei se eu mostrei Novamente A imagem Do Então Sena Do Pintor Ucraniano Oleg Conin Eu conheço Essa obra Como Arif Dizem que é Fórmula Alone Mas enfim De qualquer maneira Oleg Conin Escreveu E ele fala Gostaria que isso Tivesse acontecido Na semana Que eu estava Pintando Eu coloquei De status Aí o Natan Que eu chamo ele De candango É lá Do começo Do canal Ele mandou Uma frase Olha a frase Que ele mandou Isso Olha a frase Que ele mandou Ele falou Assim ó Essa cena Que queríamos Que acontecesse Aí eu estava Nesse momento Eu estava Buscando Uma frase Para colocar lá Aí eu coloquei Aquela frase Que vocês viram Essa cena Entre aspas Com o nome dele S E N A Que gostaríamos Que tivesse Acontecido Beleza Eu Com inspiração Da frase Do Natan Eu coloquei ali A frase Em cima Da imagem Ali Né Guilherme Já pensou Se ele tivesse Saído andando Daquele acidente Eu digo Para vocês Na minha opinião Ele seria Campeão De 94 De 96 De 97 Certeza E já seria Campeão É E teria sido Presidente do Brasil Talvez seria Agora Ele presidente do Brasil Ele seria Um cara Que mudaria o Brasil Mas enfim Dizem que Deus Ele sempre colhe As melhores rosas Né Antes Das melhores flores Enfim Deus é Deus E o ponto acabou Falando em Deus é Deus Gente Nós estamos fazendo campanha Amanhã É dia de eleição Vote com consciência E eu leio hoje Amanhã no Isaías 30 Aqui na oficina Fala sobre Eles O povo O povo foi buscar A proteção do faraó Né E abandonou a de Deus Isaías 30 Eu digo o seguinte Gente Não importa quem Ganha amanhã A vontade de Deus Vai ser feita Isso é óbvio Vai ganhar quem Deus Determinar que ganhe E quem ganhar A gente tem que andar trabalhando Beleza Então que a vontade de Deus Seja feita E que o melhor presidente do Brasil Seja Seja eleito amanhã E eu faço a minha oração Por 22 vezes Eu faço a minha oração Porque assim Este canal Parcial e parcial Politicamente Beleza Alexandre Guzão Bom dia Netão Com quantos mil quilômetros Você recomenda fazer Descarbonização Do motor da Hilux 2015 Valeu Abraço Alexandre Alessandro Alessandro Em média Cara 80 a 100 mil quilômetros Aí você tem que fazer Um pacote de revisão A descarbonização Limpeza de tanque E se não foi feito ainda Troca o óleo do câmbio automático Beleza Faça isso Você vai ter caminete Por muitos e muitos Vamos 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 80 a 100 mil Entendeu 80 a 100 mil E aí O O O Dimas O Dimas Comprou a Triton agora 2016 Em 2013 Lá em Sorocaba Com 50 mil quilômetros Cinza E aí eu falei para ele Dimas Vou falar para ele ano que vem Mas já comentei com ele Você não viu a Hilux 2010 Daquela qualidade ali Eu vou falar para ele Ver se acha Para mim lá comprar e aí eu vou comprar o 2010 eu vou fazer um projeto para vocês aqui o pai não após compra vai netão do 2010 e vou vou rematear ela beleza vai ficar bom mesmo falando em Dimas olha o que que ele falou aí para ter um encontro Olha o que ele falou só que tem um problema eu tô de Triton lá e vai ter cabo de guerra fio eu quero arrastar é essas essa manetinha aí é é garbosa é rai luca arrastar tudo no cabo de guerra se for para ir lá sem que ter cabo de guerra nem vou nem venha nem venha E aí vocês vão peitar o Dimas né vocês vão botar de corola eu não posso quem vai pintar o Dimas lá vai pintar no cabo de guerra lá vai ter regra hein mas não pode puxar o outro embora mas não sei a caminhonete sempre vai ter o cabo de guerra se for ter vai ter o cabo de guerra vai ter a marca lá quem vai ter a marca no chão passou dali ou o pneu traseiro encostou ali já para cabo de guerra o vencedor é a caminhonete beleza mas não pode ficar puxando fazer graça não tô de bola viu Dimas aqui ó Antônio Marcos Pereira bom dia Netão meu amigo Netão parabéns pelo canal né então eu tô tô pegando uma S10 Pitbull diesel 2010 ela está com 380 mil quilômetros ela tá toda original mas eu tô eu tô achando muito rodado que você me disse um abraço Antônio cara e também se você tá mesmo com motor a diesel e não é aquilo é tipo tá um terço da vida ou tá um terço 900 mil quilômetros cara tá na metade da vida desse motor aí ela tem mais um tanto desse aí para rodar diria mais 200 mil quilômetros desde que ela tenha sido bem muito cuidado bem rodada o o o o o o dono os donos anteriores dela fizeram troca de óleo e filtro não eram seguidores de board banners hoje nas redes sociais quando você for carro de alguém pega o nome dele e vai lá dar uma olhada se ele for seguidor de board banners você não compra o carro do cara e não sabe que vai ficar bom então cara é uma quilometragem um pouco alta é mas a gente sabe que eu me desce aí com 500 600 mil quilômetros então cara assim se valer a pena e você ficar naquela coisa bom se o motor der problema a gente sabe que tem que fazer aí mas eu acho que a 380 mil é uma tonalidade alta se você tá incomodado com isso procure uma mais o mesmo metragem mas dada esse ano em 2010 é difícil achar uma com menos comentagem que essa eu diria coisa às vezes você pode achar com 250 mil que foi voltado quando você se essa aí tiver procedência tudo tiver qualidade que é tiver como você falou ó você disse aqui ó tá todo original vale a pena sim vale a pena e aí você mantém uma troca de óleo e filtro com 5 mil quilômetros colocando um com o bardal beleza o b12 nela show de bola tudo anda bem com o bardal o bruno soares entre o ator o diesel 2017 120 mil deve ser reais acredito ou uma rave 4 2015 100 mil todas 4x4 qual será que adianta mais a buraqueira e teria custo de peças tipo suspensão coxim ou seja suspensão e rodas mais resistentes e baratas de se manter tudo soares cara a mais resistente longe lá na frente e a rave 4 mas não preciso nem longe não preciso nem pensar muito olha esse print aí as fit toro estão quebrando os parafus de rodas e eu tô falando eu tô dizendo para vocês não eu não tô para ficar com o fio editor olha aí a matéria Olha o print aí esse vou tirar um pedaço da matéria agora eu vou colocar na frente e você olha olha aí tá dizendo aí que segundo o as pessoas que estão mexendo nesse nesse reparo aí é o a minha liga metálica do parafuso é muito fraca ó e assim que fala que não tá sabendo ainda peraí mas como é que a imprensa automotiva já sabe a fit não sabe né estranha essa coisa fatiga então cara eu que você não precisa da caçamba eu vou tirar de quatro sem olhar para trás e sem falar que o Toyota tem um nível de construção muito superior em relação a qualquer outra marca eu vou ter para vocês acho que a única marca que pode chegar perto de construção seria Mercedes carros comerciais né não carros prêmio o carro esportivo não tô falando que a esportiva que a gente não tem resistência bom então Bruno se você não precisa da caçamba com certeza Rave 4 e a manutenção de Rave 4 vai ser o quê cara vai ser pastilha disco e filtro entendeu nesse ano 2015 aí geralmente é isso geralmente é isso amortecedor e vão estar mais ou menos igual preço e coisa do tipo eu na minha eu 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 o carro da Fit não me faz muito ator é boa tal tal mas infelizmente hoje adianto chave de olho fica de olho para o de rodar sua hein ele só comprou uma touro beleza mas eu vou decidir de Rave 4 cabana no ar tenho a minha Rave 2011 está baixando o óleo vindo manual que a cada dois mil quilômetros rodados você perde um litro de óleo no motor tem óleo no carro vou completando fica a dica cada semana olha o nível do motor uso 10w tinta original Toyota beleza cabana eu falei isso até no próprio vídeo dela né eu falo isso quando no momento da leitura do manual que lá no manual prevê essa baixa esse esse consumo de óleo desse motor aí portanto cara tá na média eu a eu e eu considero um pouco elevado de óleo um litro de óleo a cada mil quilômetros ou dois mil eu diria um litro a cada cinco entendeu mas se a torta fala que é normal e o motor não tem nenhum outro outro sintoma de motor ruim qual é o sintoma fumaça vazamento não tem não beleza não precisa mexer em motor quem você vai mexendo no motor vai cortar o defeito já que é da natureza do veículo beleza então Guilherme donos de Rave 4 esse esse dado é consta no manual do carro Beleza o Darwin Hoff então esse coxinho do motor e o tensionador da Correia que vocês trocaram nessa Rave 4 foi descoberto o problema apenas na desmontagem ou temos toma antes barulho etc o Darwin foi barulho cara é a caminhete do Murilo veio com diversos barulhos aqui diversos e aí você tinha assistido o vídeo dela do sábado passado esse vídeo vídeo aqui esse vídeo aqui ó é para lá é para lá e não aqui ó só aponta para cima assim vai e quem assistiu o vídeo da Rave 4 viu que milagrosamente o tensionador veio soltar aqui dentro da oficina e eles quando o cara é abençoado é diferente o negócio né ele andou com a caminhonete veio de tocantiza aqui rodando chegou aqui vamos desmontar para fazer avaliação prévia ali do carro do que tira o tensor para ficar na mão do Alex vocês viram em tempo real isso aí do vídeo impressionante né Ah não acredito então assiste agora de novo guerreiros olha isso aí você viu o flash negra fazendo avaliação aí né isso aí é o tensionador da Correia motriz da Rave 4 olha lá olha só o pedaço do suporte aí chegou derreito aqui ó e sem falar o seguinte ó vocês estão percebendo o desgaste do meio do meio para dentro aqui ó do meio para cá ó aqui regular correto aqui na face então já vinha com problema esse sensor algum tempo e é carro de inscrito nosso do Tocantins e veio cair aqui o homem abençoado é outro nível em outro nível mas faz o seguinte que eles vamos acompanhar todo esse serviço aí e mais que fazer nela após a vinheta viu aí o tensor caiu na mão do Alex impressionante beleza então Davi foi barulho foi é vibração vibração coxinho ruim vibra no veículo correia canta fica estragando correia fica escapando correia beleza então foi tudo isso aí Egnaldo gostei do seu comentário imparcial realmente não tem como comparar esse motor da Maroca parece uma gambiarra a F1000 velhinha tem um cofre mais limpo parabéns e eles para você ver né o Egnaldo falou que gostou do comentário imparcial tem várias turmas dos mal-vindos que comentaram naquele esse vídeo dessa Maroca que é que bateu o motor esse vídeo aqui é a sombra do dedo assim e esse vídeo aí do dedo do mig e o pessoal pegou e e falando que eu sou rinduqueiro queimando a caminhonete que a minha é muito boa aí tem aqueles aqueles o Zenzo sabe o Zenzo o Zenzo aqui é o que a minha não sei a 300 milhões de quilômetros e não acontece nada gente o que a gente fala aqui é os defeitos da caminhonete que acabei de apontar da 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 touro quer dizer que eu tô queimando a touro então quer dizer que você vê no canal automotivo vai ficar informado do motor automotivo das caminhonetes eu te falo caminhonete que tá com defeito aí eu tô queimando a caminhonete então quer dizer que eu tô queimando a caminhonete dá o defeito não a queima né ela quebrar os farfugiosos não queima ela mas eu falar que quebra isso vai queimar a caminhonete a não sei essa turma essa geração que não é o seu caso não tá Ignaldo não é o seu seu caso estou elogiando o seu comentário que viu que eu fui imparcial certo imparcial gente essa geração que até o joinha o emoji do polegar se dói olha essa matéria e mais um pleno de matéria vocês olha aí essa geração Z até o polegar se dói porque traumatiza que os pais usavam que ninguém sabe o que quer dizer ó o YouTube não tem mais lá dislike só tem like a gente essa geração que é criada no parquinho de borracha no metiolate que não arde e na emoção de Scott sabor morango aí meu amigo pode ser abandonado eu sou do tempo que meu tio lá te adia parquinho era da calçada pouco no chão ou terra com bota de cachorro e emoção de Scott tinha gosto de peixe podre quem já tomou me o seu discote aí fala no comentário aí é impressionante essa geração mimizenta os donos de fiat touro vão ficar bravo comigo ou ou já disse você não é mimizento aí Guilherme eu lembro uma frase de um poeta que disse assim tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes geram tempos fáceis, tempos fáceis geram homens fracos, homens fracos geram tempos difíceis, tempos difíceis geram homens fortes. Então estamos no ciclo do declínio da humanidade gostou da frase? Sensacional essa frase? Então vocês estão diante do declínio da humanidade, da minha visita, as pessoas acham realmente que ficar de miseira vai mudar alguma coisa na vida dele, é a ação que muda, é a emoção de escote com gosto de peixe podre que faz a diferença e não o sabor laranja, morango fruto e fruto, pelo amor de Deus. Então gente, muito obrigado Guinaldo, gostei do seu comentário e me deu por tanto para falar sobre o seguinte, essa geração, isso é culpa dos pais tá, culpa dos pai Naka, dos pai Naka, você tem que ensinar seu filho na mortalidade, né soldado? Viu aí? Então é assim que funciona. Então gente, é isso aí, beleza? Francisco Sérgio, esse vídeo é o único no Brasil, será referência para os produtores da RAV4. Parabéns Netão, e esse motor tem a característica de baixar mais óleo do que normalmente o visual no Toyota. Pior ainda se tivesse sido utilizado óleo de baixa qualidade e negligenciado o intervalo de troca. Os anéis ficam colados com a boa do óleo e perdem sua função. Achei interessante pedir para o câmbio, que é de 4 marchas, o OWS. Nas Hilux temos a máxima de 4 marchas TAP Type T4 e 5 marchas WS. Top a sua garimpada em todo o manual nesses pontos mais importantes. Estou vendo aqui, vai fazer filho de RAV4 aí. Beleza, show de bola. Valeu, Francisco Sérgio. Nota 10, Guilherme. Sensacional, né? Esses vídeos de manual, você tinha o vídeo de manual da RAV4? Esse vídeo aqui ó. Esse vídeo aí, entendeu Guilherme? Esse vídeo, eu vou lá no manual, tiro aquilo que importa no vídeo de manutenção, que é o que temos no nosso canal e eu sempre indico. Leia o seu manual para você ver como é que liga e desliga farol, liga e desliga rádio, computador de bordo. E ainda assim, nos outros manuais, a gente vai mudando o assunto. E desde a RAV4 a gente falou sobre a baixa do troco de óleo. Quem lembra que o Corolla Red Pit deu muito problema no começo dele porque baixava muito óleo. Quem lembra disso? Pois é. Mesma coisa da RAV4. Beleza? E sim, a Toyota no câmbio 4 marchas, contra o 4 marchas, usa o óleo Type T4 e no 5 WS. O automático da Repsol, ele atende os dois câmbios. É por isso que às vezes justifica as pessoas perguntam por que o WS é mais barato que o Repsol ou o mesmo preço, né? Porque o Repsol, infelizmente, ou indivíduo, não. Felizmente, é melhor que o original. Tem muito mais carga de aditivação que atende o câmbio do Toyota e tem todos os outros câmbios. Ah, você não quer pagar pelo pacote aditivo extra com o provisional. Beleza? É isso aí, eu vou falar se você é top, cara. Marca com o nome do cara. O erro aí é o offset da roda. A roda entra mais um pouco para dentro, pelo que eu já vi. Se não é melhor trocar os rodas com offset maior, no caso. Colocar Fender para quem vive do barreiro, é só dor de cabeça e prejuízo. E a menina fez isso aí, esse comentário no shorts que eu mostro a importância do Fender. Fender é aquele, aquela extensão na lateral do para-lama ali, ó. Então, você bota um pneu mais largo, joga a roda para fora, é, o pneu fica para fora da casa de roda e na hora que você está no alto de chão, pega a pedra na lataria. E eu mostrei isso no Fender. Aí ele fez o comentário de offset. Aí eu te pergunto, você sabe o que é offset de uma roda? Offset é ali o meio da roda ali, em relação ao assentamento do parafuso com o cubo da roda. Existem três medidas, offset negativo, positivo e zero. Olha esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Olha esse vídeo, a gente começa com um offset negativo, zero, offset zero, tá vendo retinho. Agora, vamos pro negativo. Olha como a roda saiu pra fora, vocês estão vendo? Ela sai pra fora quando é negativo. Quando é positivo, veja, perceba agora, ela vem pra dentro. Percebeu a diferença? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Então, isso aí é uma coisa muito importante na hora de escolher uma roda. Coloca no veículo e veja isso aí. E saiba, coloca o pneu mais largo. Se o offset da roda for negativo, vai vir pra fora e vai pegar na lataria. Beleza? Não necessariamente um pneu mais largo vai pegar, né? O caso, por exemplo, a garbosa, o pneu mais largo, mas ficou pra dentro, porque o offset é positivo. Beleza? O offset ali é a medida entre o meio da roda e a extensão onde ele pega no cubo ali, que a roda faz pra lá ou pra cá. Beleza? Paulo César, bom dia. Tem um Ford Ka 2009 Flex, motor 1.0, que foi feito cabeçote recente, mas ficou mais barulhento que antes. O mecânico colocou o óleo de 5,30 para 5,40 e não resolveu. Ele falou que se eu colocar óleo 20W50, para de diminuir o barulho. O que eu faço? Coloco o bardal prolonga? O que eu faço? Agradeço a atenção, bom dia. Que belíssima pergunta do Paulo César, né, Guerreiro? Independente de ser um Ford Ka ou não, ele precisa da orientação, eu vou falar. Paulo César, cara, tem que ver se foi feito o serviço corretamente. Ficou mais barulhento? Ficou mais barulhento que antes, então tem algo errado. Ou, o barulho não era cabeçote, é na parte de baixo do motor. E como fez o motor, aquilo que eu comecei falando no começo do vídeo, você revisa o sistema, que o caso é o motor, coloca o cabeçote novo, todas as compressões ali, tudo sua pressão, a parte de baixo que estava com problema, vai revelar mais defeito. Nesse caso aí, eu não trocarei o óleo, certo? É como aquela história do, ah, meu motor tem 200 mil de novo, coloca o óleo mais grosso? Não. Você não coloca o óleo mais grosso? Não, meu filho. Você não coloca o óleo mais grosso? Você não coloca o óleo mais grosso? Por quê? Porque o óleo, ele já é projetado para as folgas futuras desse sistema. Aquela quilometragem específica ali pelo fabricante, já vai estar prevendo as folgas futuras no motor. Portanto, coloque o óleo que estiver no manual do seu veículo. É 5,30? É 10,40? Coloque. Eu voltaria lá e falava, cara, vamos ver o seguinte, abre de novo aí, ver se é motor, ver se é defeito no cabeçote. Vai colocar um óleo irregular? Não pode. Tem que colocar o óleo certo. Se melhorou, se aumentou o barulho, ou pode ser tuxo, pode ser alguma coisa que ficou fora, um regular de válvula fora, ou realmente o motor está com problema. Mas eu não colocaria, não tocaria viscosidade de óleo para revelar, no caso aqui, para incumprir esse barulho, já que foi feito um serviço. Agora, se você tivesse com o motor ruim, sem mexer, aí eu falava assim, aí você coloca o prolonga. Aqui o prolonga não é para enganar ninguém, é para você prolongar o momento de fazer o motor, para que você, ah, eu não consigo fazer agora, beleza. Para não prolonga e ganhar um tempo para fazer mais para frente, beleza? É isso aí. Não é para você colocar no motor e entregar para o outro. Vai tirar o barulho? Talvez sim, talvez não. Mas o prolonga é para te ajudar a se programar, para fazer esse tipo de motor, que hoje, o motor a gasolina, qualquer motor aí, estou conversando com os companheiros aí, não está ficando com qualquer motor, a gasolina aí, qualquer um. É na faixa de R$ 7.000, R$ 8.000, R$ 10.000, qualquer motor 1.0. Ou tantas vezes, se eu não tem esse recurso, no momento, aí você utiliza o prolonga. Show de bola? Rafael Borges, bom dia. Por que o motor é trocado com 5.000 longos e não com 10, como de outras caminhonetes? Rafael Borges, quem determina o período de troca é a fabricante do motor. Nem é fabricante do óleo, nem é fabricante do próprio, nem é a companhia que fabrica o óleo, o lubrificante. Não, não, quem determina a troca é a fábrica do veículo, a montadora. No caso da Toyota, de 2005 para baixo, todos os veículos trocavam com 5.000 km, ou 2.500 se fosse uso severo. 2005 e diante, passou-se a usar o 10.40, e aí você aumentou o 10.40 sintético, passou a trocar com 10. Nesse caminhonete, eu botei o 10.40 sintético, mas a troca passou a ser feita com 5.000, então tem que ser feita com 5.000, beleza? Guerreiro, eu falo pra vocês, não coloca o óleo 5.30 nesses motores de 2005, 2015, não. Tem um cliente aqui que tava usando 5.30 e eu falei que não usa, não usa, ele usava, tá batendo o motor, tá batendo, tá, 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 é o óleo. Não, eu não vou dizer que é o óleo, eu estou falando que esse motor que usa um óleo que eu não recomendo, tá batendo. Hylux de 2005, 2015, uso 10.40, beleza? Essas W4 aí, que tem o mesmo bloco, inclusive, também uso 10.40. Show de bola? Mas troca com 5, porque a Toyota manda trocar com 5. Tá faltando cheddar. Faz um vídeo de limpeza de uma caixa automática da ZS Amarok. Olha! Olha o demônio! Olha o demônio! Corre! Corre, menininho! Dois mil anos depois. Tarly Fonseca. Boa tarde, Netão. Penso em comprar uma Triton 2010. Um amigo me disse que a Triton é a única picape que tem diferencial central. E isso faz com que ela possa ser traçada em piso seco. Isso é verdade? E são todos os modelos que dispõem desse diferencial central? Tarly, primeira pergunta, cara, por que você quer usar tração em piso seco, cara? Não tem porquê. É você soltar piso seco ou piso escorregadinho, tipo areia. Tipo aquela estrada de chão que tem aquela granilha por cima, assim, aquelas pedrinhas fininhas. Piso seco não necessariamente é aderente. Pode ser um piso seco escorregadinho. Entendeu? Eu não consigo ligar nenhum tipo de tração 4x4 em um piso seco de alta aderência, como o asfalto, por exemplo. Não coloca, vai estragar a tração, mesmo sendo diferencial central. A única caminete da Triton é só a 2.4 em diante, as novas. 2017, 18 em diante, tem diferencial central e bloqueio diferencial. Só a 2010 não tem, beleza? Mas não o mesmo que ela tenha, não adianta você colocar que vai estragar a sua tração. Inclusive, isso consta do manual da RAV4 que a gente leu, que a gente viu domingo passado, beleza? Então, Tarly, a que tem é a 2017 diante, 2010 não tem. Eu não te aconselho a ligar nenhum sistema de tração de nenhuma caminete, de nenhum modelo, com um piso seco de alta aderência. Você vai usar em pisos escorregadios, secos ou não. Por exemplo, um piso de lama escorregadio e molhado. O piso de cascalho é seco, mas também é escorregadio, entendeu? E para encerrar o vídeo desta semana, Tadri William97. Né, então? Não sei por que fazer um teste com o kart, com estes imãs sujos igual a estes aí. Colocando óleo novo para ver se haveria uma liberação dessa sujeira. Boa ideia, William, eu entendi. A gente pega o imã, deixa os imãs sujos lá no kart, né? Vira e coloca o óleo lá e dá uma balançada ali. Tipo, simula o carro andando para ver se a soltaço vira, né? Vou ver se dá certo para fazer um teste como esse, beleza, Tadri William? Nota 10. O Tadri William97, vocês sabem, ele até se emocionou com a entrega dos chaveiros que ele trouxe para a gente aí. Nota 10, beleza? Eu também gostei de assistir hoje. É, e vocês acham que hoje, né? Eu também vi o meu chaveiro. Você viu o seu? O chaveiro do MIG está na mochila dele, está na live que a gente fez essa semana. Ele mostrou a mochila com o chaveiro, beleza? Beleza. E dessa maneira, nós encerramos mais um Permute Americano Netão e ao perito MIG. Dias, amanhã é um dia importantíssimo para o nosso país, o futuro do nosso país. Eu falo para vocês, a gente não, boa eleição. Eu falo para vocês, por 22 vezes a gente não se envolve, não quero influenciar o seu voto. Eu só quero que você analise o seguinte. Qual candidato recebe a banda da polícia para tocar um hino cristão lá e qual outro que vai ver funk e coisas do tipo? Nada contra a música funk. Eu só estou falando pelas letras depravadas em si. É você olhar, você ver a coerência de propostas e coisas do tipo, beleza? Pense com consciência, amanhã que o seu caráter reflita a escolha do seu candidato, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui, e abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.